O calendário comercial possui uma série de datas que devem ser aproveitadas para gerar mais movimento e lucro para a sua empresa. O segredo é descobrir quais delas estão mais alinhadas ao seu negócio e se preparar com antecedência. Então, quer descobrir como? Vem comigo que eu te conto depois da vinheta. Seja bem-vindo ao Sabrai Talks, o canal de conteúdos do Sabrai. Esse é o nosso espaço para a gente dar dicas e falar sobre temas de gestão que vão te ajudar a gerir melhor a sua empresa. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre como montar um calendário de vendas para a sua empresa, dando seis dicas fundamentais para você se planejar da melhor forma e garantir os melhores resultados. Mas antes da gente começar com as nossas dicas, eu quero que você já garanta o download do conteúdo que está aqui na descrição do vídeo, que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo que a gente está trazendo para você. Bom, deixa eu começar me apresentando. Meu nome é Tayane Jambeiro, eu sou formada e tenho mestrado em engenharia e também tenho uma pós-graduação em gestão de micro e pequenas empresas. Eu trabalho no Sabrai há quase cinco anos, onde eu já pude atuar tanto com atendimento presencial, quanto com atendimento digital. Então, durante essa trajetória, eu já tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com diversas micro e pequenas empresas, alguns milhares até, e espero que eu possa compartilhar um pouco do conhecimento que eu venho construindo ao longo desses anos com você. E no final do vídeo, eu ainda vou deixar uma dica bônus, então fica aqui comigo até o final. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre a importância de se planejar na sua empresa. O cenário das vendas está cada vez mais competitivo e os consumidores estão cada vez mais exigentes. Então, por isso, é importante que você saia na frente. O prazo ideal não existe. Depende muito do seu tipo de negócio, qual a relação que você já tem com seus fornecedores, se o seu produto é perecível ou não. Quem se planeja com antecedência consegue negociar melhor com seus fornecedores, consegue ter o maior prazo para receber os seus produtos. Já imaginou se você se prepara, prepara a sua loja, toda aquela decoração, e na hora H o produto não chega? Então, quem consegue se planejar, sai na frente. Outra coisa importante também é admitir que você não vai conseguir guardar tudo na sua mente. Você pode usar aplicativos como o Outlook, o Google Calendário, ou qualquer outro aplicativo que você tenha no celular, para emitir alertas para você e para toda a sua rede envolvida de que você precisa tomar aquela ação naquele período. Ninguém espera que você tenha uma ação que vai acontecer daqui a dois meses na sua mente já pronta. Para a gente começar o nosso passo a passo, é importante entender o conceito de sazonalidade, que nada mais é do que os altos e baixos que o mercado passa ao longo dos períodos. Esse tipo de ação, de sobe e desce, depende de vários fatores. É tudo muito dinâmico. Por exemplo, no final do ano, o setor do varejo costuma comemorar o fato de que as pessoas recebem o 13º, e aí por conta do clima, de festividade, do Natal, do Ano Novo, costumam consumir mais a comprar presentes para si mesmo e para a família. Então, já é um período esperado de alta. Normalmente, após esse período de alta, vem um período de baixa, por conta da sazonalidade. Mas existem algumas estratégias que você pode usar para escapar um pouco dessa flutuação. Você sabia que tem gente que já espera o período das festas passar para garantir aquele desconto? Eles já sabem que as lojas vão entrar em liquidação e já separam o dinheiro para fazer compra depois que o período passa. É nesse período também que você pode aproveitar para oferecer descontos na sua loja. Mas lembre-se sempre que você tem que levar em conta o preço de venda daquele produto para que você não saia prejuízo nessa história, né? Outra coisa importante é que nem sempre todo tipo de negócio é afetado diretamente pela sazonalidade. Uma padaria, por exemplo, que tem um cliente frequente que vai lá todos os dias para comprar pão, sofre menos com isso. Mas, ainda assim, você pode criar estratégia para esse tipo de negócio. Por exemplo, se o cliente é assíduo da sua loja, você pode pegar os dados dele como telefone, e-mail, e manter um relacionamento com ele. Por exemplo, quando você produzir um novo produto, num sabor novo, você pode fazer uma ação de divulgação para ele, dizendo que aquele produto já está disponível na loja. Então, ele vai se sentir prestigiado por ter recebido essa notícia em primeira mão e vai querer continuar mantendo o relacionamento com a sua loja. Além disso, nesses períodos em que há uma baixa nas vendas, os seus vendedores e você pode aproveitar para fazer um pós-venda com o seu cliente, que nada mais é do que manter uma comunicação com ele depois que a venda acontece. Então, pergunta para ele o que ele achou daquele produto que ele comprou, se ele tem alguma insatisfação que você possa tratar. Dessa forma, você cria um relacionamento com ele e fideliza, fazendo com que ele volte na sua loja mais vezes, porque mostra que você se preocupa com ele. Me conta aí se você costuma fazer esse tipo de ação na sua loja, quais tipos de pós-venda você costuma fazer com o seu cliente e se isso já te trouxe bons resultados. E antes da gente já entrar no passo a passo para montar o seu calendário de vendas, eu quero também dar mais uma dica. É importante você ter em mente que não só você precisa ter foco em vender nessas datas. Você pode aproveitar essa ação para fortalecer a sua marca no mercado. Por exemplo, no Dia da Mulher. Além de criar promoção para as mulheres que frequentam a sua loja, você pode fazer uma homenagem para as mulheres que têm um impacto positivo na sua cidade, na sua região ou no país como um todo, como forma de reconhecer a importância dessa data. Isso gera uma ação a longo prazo para a sua empresa, não somente de forma pontual, falando da venda ali. Finalmente, vamos à hora mais esperada. Vamos começar o passo a passo. Então, primeiro, eu vou te contar quais são as datas comemorativas mais importantes do varejo. Tá? Vamos começar. Em fevereiro, a gente tem o carnaval e a volta às aulas. Em maio, Dia das Mães, que é uma das principais datas para o varejo. Em junho, Dia dos Namorados e São João. Agosto, Dia dos Pais. Outubro, Dia das Crianças. Novembro, a Black Friday. Daqui a pouquinho eu vou te falar uma coisa muito especial sobre a Black Friday. E o Natal, que é, de longe, a data mais comemorada pelos lojistas. Sobre a Black Friday, eu quero te falar da importância que essa data vem tendo para o nosso calendário comercial. É uma data que começou lá nos Estados Unidos, depois do feriado de Ação das Graças. E nos últimos anos tem tido um impacto muito grande para as vendas das lojas aqui no Brasil também. O que é importante reforçar é que algumas lojas têm ficado um pouco com descrédito frente à sociedade por criar promoções falsas. Você precisa ter isso muito, muito bem alinhado no seu negócio. Se você criar uma promoção que é falsa e o cliente percebe, isso gera um prejuízo enorme para a sua marca porque o cliente não volta mais. Então é muito mais caro você conquistar um cliente novo do que fidelizar um que já existe. Então aproveite e seja fiel à proposta de valor da sua empresa e jamais, jamais engane o consumidor. Aí você deve estar se perguntando, poxa, eu preciso trabalhar com todas essas datas? A resposta é não. Apesar de ter ação para você fazer o ano inteiro, você precisa selecionar quais dessas datas têm a ver com o seu negócio. Por exemplo, se você tem uma loja de produtos infantis, você pode escolher trabalhar com a volta às aulas, o dia das crianças e o Natal, por exemplo. Então o primeiro passo que eu quero que você siga é selecionar quais dessas datas fazem sentido para o seu negócio. Então pega uma caneta, anota aí e me conta aqui nos comentários dessa lista que eu fiz aqui, quais são as datas que fazem sentido para o seu negócio. Antes da gente ir para o passo 2, eu quero te pedir para não esquecer de dar o seu like no nosso vídeo para a gente entregar esse conteúdo para mais empreendedores assim como você. também não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações porque a gente quer te alertar toda vez que surgir um conteúdo novo aqui no nosso canal, tá bom? O passo 2 é definir as metas para aquelas datas que você selecionou no passo 1. Então, por exemplo, você pode definir que você quer aumentar o seu faturamento em X% ou então conseguir Y clientes novos. Com essas metas estabelecidas, você vai conseguir, em contato com fornecedores, já pedir, fazer o pedido dos insumos ou dos produtos programados para realizar aquela meta ou então você vai conseguir definir se você precisa contratar funcionários temporários, por exemplo. É importante saber que também quando você vai produzir um produto especial para aquela data, você precisa considerar se ele vai precisar de embalagem, se a sua loja vai estar decorada de uma forma especial, se aquele produto é um produto diferenciado e tudo isso deve entrar na composição do preço de venda daquele seu produto. Nessa fase também, se você fizer o planejamento da maneira correta, você não vai ter estoque sobrando depois que aquele período vende. Ninguém gosta disso, né? É uma coisa indesejável, você depois ter que fazer uma queima de estoque para dar uma baixa naqueles produtos que você comprou em excesso. O terceiro passo é planejar as ações de marketing para chegar nas metas estabelecidas. Afinal, o objetivo bom é o objetivo que você planejou como vai alcançar, né? Então vamos lá. Você precisa definir quais estratégias de marketing você vai usar. Se você vai usar o marketing offline ou marketing online, quais são os canais que você vai aproveitar nas suas ações, se você vai contratar um fornecedor ou uma agência especializada para fazer isso ou se você mesmo com o seu time vai fazer essas ações de marketing. Você também precisa definir qual orçamento é disponível para essas ações de marketing, sendo que se você não tiver muito, não tem problema. Se você for criativo, você consegue fazer algumas ações que dão resultado, sim, de forma comprovada. Por exemplo, o cartão fidelidade é uma boa técnica que você não precisa gastar muito para fazer. Ou então você pode pedir para o seu cliente indicar um amigo e ganhar desconto. É uma forma boa também, bacana, de você conseguir novos clientes para a sua marca. E lembrando também que você precisa se diferenciar da concorrência, né? Para você ganhar destaque. Me conta quais dessas ações você já costuma fazer na sua empresa. E eu quero aproveitar para te dar uma dica importante. É que você pode usar uma técnica que se chama 5W e 2H para fazer esse planejamento. A gente tem outro vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Então, quando esse vídeo terminar, você pode ir lá, dar uma olhadinha e assiste, que tem muita dica importante. Vamos lá para o quarto passo. Eu já falei um pouquinho dele lá no início. E são fornecedores. Se a sua empresa já está há um tempo no mercado, você provavelmente já tem uma rede de contato aí bem estabelecida. Mas se você está começando agora, é importante ser bastante criterioso para selecionar os fornecedores que vão trabalhar com você. Então, é importante considerar no seu planejamento essa fase de negociação com fornecedores. Porque se você tem um prazo confortável, você consegue negociar descontos, conseguir uma entrega antes do prazo, ou até mesmo garantir aqueles produtos que são tradicionalmente mais disputados aí pelo mercado. O próximo passo, o passo 5, é muito importante. Vamos falar sobre treinamento da sua equipe. Afinal, não adianta nada você ter seguido todos os outros passos anteriores. Se lá na hora do cliente efetivar a venda, você não tem vendedores bem capacitados e motivados a fazer o melhor trabalho possível. A gente tem também outros vídeos falando sobre atendimento ao cliente aqui no nosso canal. Então, depois confere. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas é muito importante você ouvir e treinar os seus vendedores. Porque, afinal, alguns deles já trabalham há muitos anos com atendimento ao cliente. Então, com certeza, eles têm uma experiência, têm uma vivência que vão poder agregar muito ao seu negócio. E se você potencializar essa capacidade nata deles, fazendo um bom treinamento, com antecedência também, importante, você vai atingir resultados muito melhores. Uma outra técnica também que as pessoas podem usar para melhorar a motivação dos seus vendedores, é trabalhar com comissões de vendas. Avalia se isso faz sentido para o seu negócio, porque é uma possibilidade que você também pode usar para engajar eles a venderem também cada vez mais. Antes da gente ir para o último passo, eu quero lembrar você, se você não baixou ainda, baixa agora o material que está disponível para download aqui na descrição do vídeo, porque ele vai te ajudar a complementar todas essas informações que eu estou trazendo aqui para você, tá? É fundamental que você faça isso. Nesse último passo, eu quero falar com você sobre promoções. Seja porque sobrou produto no seu estoque ou porque você está precisando lançar uma nova coleção, eventualmente você vai precisar fazer promoções na sua loja. Então, sobre promoções, a gente tem duas coisas muito importantes que você precisa prestar atenção. Prazo e estratégia. Sobre o prazo, toda promoção precisa ter um prazo estabelecido, porque quando ela começa a se estender, o cliente começa a perceber que tem alguma coisa diferente ali e aquela ação perde a credibilidade. Então, você acaba perdendo o gatilho da urgência, que é uma coisa que faz as pessoas comprarem e face a prorrogar uma ação porque ela está funcionando muito bem e você não quer perder isso. Então, mantenha, seja sempre fiel à palavra, à sua palavra ou à meta que você cumpriu. Então, cumpra o prazo da promoção. O segundo fator importante sobre promoções que eu gostaria de trazer pra vocês é a estratégia. Avaliando o seu negócio, você consegue definir que tipo de desconto ou promoção você consegue fazer. Por exemplo, a gente tem o desconto progressivo, que é quando o desconto vai aumentando a depender da quantidade de peças que a pessoa compra. Você tem o cupom de desconto, que a gente vê muito aí essas empresas de delivery, de comida, usando pra você conseguir novos clientes, digitando um código, um cupom específico. Outra estratégia também importante é desconto na venda em atacado, né? Quando você tem o preço unitário de um produto, quando a pessoa compra diversas unidades daquele produto, você consegue fazer um preço menor. Então, você conhece o seu negócio, avalie qual dessas estratégias faz mais sentido pra você e aplique na sua empresa nessa fase de promoções. E você lembra lá no início que eu falei que ia ter dica bônus pra você? Então, se você chegou aqui até o final, chegou a sua hora. Vamos lá, eu queria falar sobre política de trocas e devolução. Esse é um assunto muito importante, que você precisa conhecer o código de defesa do consumidor pra prestar o melhor serviço pro seu cliente. Então, existem diversos fatores que podem fazer com que o cliente queira trocar um produto, né? Seja por defeito, ou porque o tamanho não coube no caso de presente, ou porque ele quer uma outra cor. É importante você saber que o código prevê que, nos casos em que o produto está com defeito, a troca é obrigatória no prazo de até 30 dias. Agora, nos outros casos, porque a pessoa quer trocar, porque não gostou do modelo, existe uma maior flexibilidade. O importante é você ter em mente que, desde o momento que você se compromete com uma política de trocas bem definida, e divulga isso pros seus clientes como um todo, você precisa cumprir tudo aquilo que foi acordado pra manter a integridade da sua empresa. Outra dica importante que eu quero dar, olha só que uma dica já viraram duas, hein? É aproveitar o momento que o cliente chega até a sua loja pra fazer uma troca, pra oferecer um novo produto e aí aumentar ainda mais as suas vendas. Então, não perca essa oportunidade de um cliente que já foi sensibilizado no momento anterior, tá bom? E pra encerrar o nosso vídeo, eu quero te pedir sua ajuda com 4 passos. Primeiro, não esquece de deixar o seu like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações pra receber os nossos vídeos novos, e não deixe de baixar o nosso conteúdo que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, falando um pouco, compartilhando esse conhecimento. Espero estar presente com vocês nas próximas oportunidades e até mais! Vou contar uma piada pra vocês. Tchau, gente! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma